Nós vamos apresentar para vocês, nós estamos apresentando para vocês o que seria, o que é, o último show desse disco que chama-se Esses Poetas. Eu musiquei 13 poetas alagoanos, desde Jorge do Lima, Lê do Ivo, até os mais contemporâneos e foi um trabalho danado, um trabalho de 8 anos e rapidamente eu entendi que mexer com a poesia desses poetas consagrados e todas elas são publicadas, era um trabalho muito sério. Então eu levei esse tempo todo latindo, tentando encontrar a musicalidade, a música que está implícita em todo e qualquer poema ou poesia. Mas é como um escultor que pega uma pedra, uma rocha, ele pega um tronco de madeira e dali ele vai tirando as sobras até encontrar isso. Eu espero que vocês gostem do que vão ouvir a partir de agora e que para mim é um prazer muito grande estar encerrando a temporada de shows desse disco aqui no Festival. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.